Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Paulo Agnolito, sou médico radiologista na Cedirp, no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, e eu vou conduzir essa sessão de apresentação de trabalhos. Ao meu lado eu tenho aqui o debatedor Rafael Baixas, e a gente vai começar com o primeiro trabalho que é intitulado Padrões Radiológicos e Epidemiológicos do Dedo em Gatilho, um estudo retrospectivo. Ele vai ser apresentado pelo doutor Renan Machado Martins, e ele é lá do Centro Estadual de Reabilitação e Readaptação, doutor Henrique Santillo. Eu passo a palavra para ele. Boa tarde, meu nome é Renan, eu sou médico formado na Universidade Federal do Rio de Janeiro, atual residente do terceiro ano de radiologia do Hospital Estadual de Goiás. Eu trago hoje como tema Padrões Radiológicos e Epidemiológicos do Dedo em Gatilho, um estudo retrospectivo. Declaro que não existe conflito de interesse nessa apresentação, o trabalho não possui registro junto ao Comitê de Ética. A apresentação foi dividida em 10 tópicos principais. A gente vai falar um pouquinho sobre o que é dedo em gatilho e partir para o trabalho de fato, em que a gente vai avaliar os objetivos, métodos, resultados e discussão. Então vamos lá. O que seria dedo em gatilho? A princípio, dedo em gatilho é um diagnóstico clínico, em que a gente vai ser feito quando a gente vê que o paciente tem uma dificuldade em dobrar ou endiretar o dedo afetado. E esse dedo, ele vai ficar transitoriamente travado na posição fletida, com sensação dolorosa durante a extensão. Os objetivos do estudo, basicamente, são avaliar esses pacientes em que a gente tem o diagnóstico clínico de dedo em gatilho e fazer um levantamento epidemiológico de como é a apresentação deles dentro da nossa instituição. Porque a partir do momento que a gente consegue fazer esse levantamento, de alguma forma a gente pode melhorar a nossa acurácia diagnóstica. Os métodos utilizados foram o seguinte. Durante o período de um ano, a gente avaliou 22 pacientes com diagnóstico clínico de dedo em gatilho. E esses pacientes foram examinados com uma sonda linear ultrassinográfica de 7 a 15 mHz. A gente avaliou achados ultrassinográficos, quais foram os dedos mais acometidos, a lateralidade, a idade prevalente e o sexo mais acometido. Antes de entender um pouco melhor o tema, vamos partir do básico. As noções de anatomia que a gente precisa entender para conseguir compreender um pouco melhor dentro de gatilho. A princípio, a gente sabe que nós temos as placas volares, que são essas estruturas representadas em vermelho, que vão se fixar a sua parte mais distal, um pouquinho mais forte ao osso e a parte mais proximal, ela fica um pouco mais livre. Além dela, a gente tem também o tendor flexor profundo, representado por esse desenho, que vai se fixar, sua parte distal, na falange distal. Temos também o tendor flexor superficial, que se fixa à falange média. E temos também a bainha sinovial, que vai envolver todas essas estruturas, representado por esse desenho em roxo claro. Além delas, nós temos as polias anulares. São três, ímpares e duas pares. As ímpares, elas ficam ao nível da articulação, que seria a 1, a 3 e a 5, e as pares, que vão se fixar diretamente ao osso. E essas polias, além delas, nós temos também as polias cruciformes. Então, vamos seguir. Como seria o ultrassom de um paciente normal? Eu selecionei ali o que é mais importante quando a gente conversa sobre o dengatilho. Tendor flexor, que são aquelas estruturas representadas pelas linhas amarelas e brancas, e a nossa polia, que é aquela estrutura representada em verde. A gente vai ver que a gente tem aqui o tendão flexor com o seu padrão fibrilar típico, normal, que a gente espera ter. Aqui a gente tem também a polia A1, representada por essa estrutura fina, superficial. Temos aqui a placa volar, aqui a extremidade proximal, da falange proximal. Aqui o metacarpo e um pedacinho da sinóvel. Quando a gente vira o transdutor, a gente vai ver, então volta, temos então aqui a ultrassomografia normal. A gente vê o transdutor mostrando o tendão com o seu padrão fibrilar e a polia A1. E aqui quando a gente vira o transdutor, a gente vai ver a mesma coisa, só que no eixo axial. A gente vê aqui a polia A1, é fina, e o tendão flexor aqui no seu interior. E aí o que acontece? Quando a gente tem um paciente com o dedo em gatilho, vai ser um pouquinho diferente. Percebe aqui o dedo esquemático representado, normal. Quando a gente tem o dedo em gatilho, a polia A1, representada por essa estrutura em verde, ela pode estar espessada, que aí vai ter um quadro de espessamento da polia. Ou não apenas a polia A1 pode estar espessada, como a gente pode ter um problema nos tendões flexores, que pode ter um quadro de tendinopatia ou de tenocinovite. Ou às vezes a gente pode ter os dois associados, tanto o espessamento da polia, como dos tendões flexores. E quando a gente colocou no ultrassom os nossos pacientes, a gente percebeu que esse padrão se repetiu. Ou a gente tinha paciente em que a gente tinha apenas alteração na polia, ou às vezes paciente que tinha alteração nos tendões flexores, ou que tinha alteração nos dois. Então nós tivemos três grupos principais. O primeiro grupo é aquele paciente que tinha alteração no tendão. A gente vê aqui, compara aqui de cima à direita, que a gente tem um tendão normal com a estrutura fibrilá preservada. Nesse paciente, no caso representando esse grupo, o tendão perde um pouco o seu padrão fibrilá, tem essas áreas hipoecogênicas de permeio, caracterizando um quadro de tendinopatia. Esse caso foi um caso de um paciente que tinha apenas alteração no tendão flexor. Agora nesse segundo exemplo, a gente tem o caso de que o paciente tinha um tendão normal, mas como representado aqui pelo desenho verde, ele tinha uma polia espessada. Compare aqui com a normal, à direita, acima. A polia como deveria estar bem mais fina, e aqui ela já está bastante espessada, um pouco mais grossa. E nesse outro caso, era um paciente que tinha os dois achados. Tanto aqui, representado pelas setinhas vermelhas, o espessamento da polia, quanto aqui, a tenocinovite do tendão flexor. Concluímos o seguinte, no nosso grupo tivemos três principais causas. Tenocinovite dos flexores ou tendinopatia, que foi representado pelo mesmo grupo, correspondeu a cerca de 53% dos casos. Tivemos o caso de tenocinovite dos tenões flexores associado com o espessamento da polia, que foi 33%, ou seja, as duas causas juntas. E tivemos também o caso, que foi 14%, que o paciente tinha apenas espessamento da polia e mais nenhum outro achado. Seguindo com a análise epidemiológica, a gente percebeu também que a gente tinha mais prevalência nos dedos, do primeiro dedo, terceiro dedo e quarto dedo. Esses eram os mais acometidos. Em questão da lateralidade, o mais comum foi do lado direito, cerca de 54% dos casos. E em questão de sexo e idade, foi muito mais comum no sexo feminino e na quinta década de vida, correspondendo a cerca de 41% dos casos. Então, vamos fazer um apanhado sobre isso. O que a gente concluiu? Concluímos que, dos nossos pacientes, a maioria eram mulheres, após a menopausa, com acometimento, seja do primeiro, do terceiro ou do quarto, prevalentemente, os primeiro, terceiro e quarto dedos, do lado direito. E isso foi o que a gente percebeu. E aí, eu trouxe alguns outros estudos para a gente comparar. Será que esse padrão vai se repetir ou não? E aqui, esse estudo realizado na França, com 33 pacientes, eles perceberam que até que se repetiu. Os dedos mais acometidos eram, de fato, primeiro e terceiro e também do lado direito. E esse estudo aqui, realizado já com 50 pacientes, um pouco mais de 50 pacientes, já perceberam que era acometimento mais do primeiro, terceiro e quarto dedo, também do lado direito. Lembrando que, no nosso caso, nós avaliamos 22 pacientes. Agora, uma coisa que entrou um pouco em questionamento, foi a questão do espessamento da polia. A gente percebeu que, nos estudos da França, nos outros estudos com mais pacientes, e estudos recentes, têm mostrado que o espessamento da polia tem uma participação fundamental na doença. Na França, 100% dos pacientes tinham espessamento da polia 1. E nesse outro estudo, 70% dos pacientes tinham. A grosso modo, no nosso estudo, a gente destaca que metade tinha espessamento de polia e metade não tinha. De qualquer forma, tem que ser mencionada a nossa limitação, porque a gente estava utilizando um aparelho que não ultrapassava 15 mHz, e isso pode ter, de alguma forma, atrapalhado a gente a ter uma avaliação um pouco mais sensível da polia. Mas, de qualquer forma, fica aqui a sua importante participação na doença. Concluímos, então, que a partir do momento que a gente consegue fazer esse levantamento epidemiológico, consegue entender como que está acontecendo todas essas estruturas, como que a doença se comporta ao nosso redor, a gente consegue, de alguma forma, melhorar a nossa acurácia diagnóstica, principalmente no ultrassom, que é um método bastante dependente de quem está realizando. A princípio é isso. Essa foi a bibliografia, contribuições de cada ator, e muito obrigado. Bom, então, pessoal, a gente acabou de assistir a apresentação do Dr. Renan, eu queria parabenizar ele, foi uma apresentação muito didática, apesar de uma falha ali de apresentação sair, você conseguiu mesmo assim terminar no tempo designado. E, assim, eu achei o seu trabalho, cara, bastante interessante. Você trouxe ali dois artigos, e eu revi a data rapidamente ali, um de 2008, acho que um de 2010. Então, significa que, eu não fiz uma revisão maior sobre esse assunto, mas provavelmente tem espaço até para você aumentar essa casuística e talvez publicar isso, porque são resultados interessantes. É uma temática importante para quem faz ultrassom de músculo elétrico, sempre aparece lá um dedo em gatilho e tal. E, da prática, a gente até tem essa ideia mesmo, que é mais comum em mulher, não sabia exato que era na mão direita, mas segundo e terceiro dedo, com certeza. E as causas são essas mesmo, o espessamento associado ou não à polia flexora. Queria te dar os parabéns, eu achei o trabalho bem interessante. Muito obrigado. Bom, Renan, é um prazer, eu endosso aí as palavras do Paulo. Só algumas perguntas. Eu achei bem interessante o fato de ter encontrado em praticamente metade da casuística apenas o espessamento da polia, né? Você já fez uma justificativa bem plausível, talvez, pela limitação do aparelho. Mas, pensando também no desenho do estudo, talvez esse modelo retrospectivo e com N não tão grande quanto a gente compara na literatura, você acha que podem ser possíveis causas aí dessa pequena diferença encontrada? Com certeza. O objetivo é exatamente esse. A gente quer continuar fazendo o estudo, continuar a levantar um pouquinho mais de pacientes. Agora, de forma um pouco mais específica, a gente vai tentar trabalhar um pouco melhor a epidemiologia e ver se, de alguma forma, nos estudos posteriores que a gente vai ter, a gente consegue ter um aumento dessa participação da polia 1, se não tentar procurar algumas possíveis outras causas. Mas eu acredito, sim, que a limitação do aparelho, a polia 1 é uma estrutura que é um pouco difícil da gente avaliar a ultrassonografia. É uma estrutura muito pequena. Então, quanto melhor o aparelho, mais fácil e mais acurado é o nosso diagnóstico. Por isso que eu até acho muito importante a gente, a partir dessa limitação do próprio aparelho, tentar, de alguma outra forma, melhorar a nossa acuragem. Você quer fazer esse levantamento, entender como é que está acontecendo, entender como que é tudo isso. Perfeito. Talvez com mais dados em tempo real e prospectivamente, vocês consigam resultados um pouco mais conduzentes com aquilo que a literatura mostra. E o fato disso, a gente vê na literatura, a predominância pela mão direita, e isso tinha relação com o lado dominante dos pacientes. É isso, interessante. A princípio, a gente não fez um levantamento sobre se o paciente era destro ou não. Essa foi até uma segunda limitação nossa. E o objetivo agora, foi até bom que você comentou, que é nos próximos casos, a gente vai tentar levantar isso de uma forma mais acurada. É porque você fez retrospectivo, né? Foi retrospectivo. Você não tinha acesso a essa informação da dominância, né? Mas é muito interessante você conseguir cruzar isso, né? Exato, concordo plenamente. Tá ótimo. Renan, obrigado da minha parte, ok? Não sei se o Paulo tem mais alguma consideração. Duas últimos detalhes, cara. Isso aí sim, coisas bem práticas. Assim, como você tá lidando com estruturas muito pequenas, ali poli e tal, eventualmente um ou outro ali na tua apresentação, eu achei que a seta tava um pouquinho fora, então toma bastante cuidado de como são muito pequenas as estruturas, né? E segundo, na tua apresentação, eventualmente no começo dela, você colocou um boxzinho pequeno em relação ao slide. Você pode ampliar, você usar mais o slide. Mas isso não são críticas, não. São só toques aí pra te ajudar. Muito obrigado. Beleza? Acho que por mim também, tranquilo. Obrigado, Renan. Obrigado. Eu que agradeço. Eu que agradeço. Tchau.